Pam 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 para... Salve ai rapaziada aqui a Hazuki com DesdeWatar e o jogo Jurassic World eston aqui na primeira ilha, vou mostrar aqui como sempre faço para não confundir psicodadão é confuso aqui, onde rola Jurassic Park para mostrar tudo que tem Hoje, por exemplo, vamos ver o âmbar O próximo âmbar aqui Tô aqui com o meu bebezinho, bebezinho Velociraptor E com esse aqui é o Charlie Esse aqui é o Blue Charlie E com o Charlie As âmbares servem pra você desbloquear esses personagens Esses dinossauros e poder jogar com eles Bom, a gente já viu aqui, no último a gente viu essa aqui Restaurando a força Já vimos essas duas Agora vamos pra quarta aqui Não tá na ordem cronológica Tá na ordem que tá mais fácil de a gente encontrar no mapa, tá? Aliás, vou fazer essa aqui Que tá mais fácil de achar no mapa Bem-vindos ao Jurassic Park É a segunda parte, se eu não me engano Mas aqui tá a quarta, não tem problema Esse aqui a gente já pegou o âmbar Mas eu vou mostrar pra vocês De novo como é que faz Qual é o momento exato que você pega Na verdade não tem como passar essa fase Sem pegar o âmbar, mas em todo caso vamos lá Vou mostrar Bom, beleza, a gente começa aqui Eu vou ver se consigo passar direto Sem precisar curar o Triceratops Pra gente não perder muito tempo Vamos ver Vou usar aqui um personagem que eu já desbloqueei Mas não deveria ter desbloqueado Que é o Pachycephalosaurus Só pra mostrar o ponto exato aí Onde a gente vai encontrar O nosso âmbar de Triceratops Vamos lá Passar aqui Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Bom, como eu disse já no começo Não tem como você encerrar essa fase Se você passou por essa fase Você já tem o âmbar do Triceratops E nem viu, tá ligado? Na verdade é uma introdução ao âmbar, né? Ah, eu vou embora direto Não preciso Passar isso aqui, não Porque eu venho aqui e peço outro Vamos ver Peço outro dinossauro aqui Beleza Assim é bem mais rápido, né? Vamos lá, tiozinho Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima A trilha sonora é maravilhosa, né, véi? Beleza Vamos passar aqui Pronto, e é aqui que a gente vai encontrar Na verdade a gente traz aquele Triceratops até aqui E quebra essa parede Quando a gente quebra essa parede Desbloqueia o nosso âmbar No caso eu vou chamar o Paxephalossauro de novo aqui Ixi Opa, já tá voltando, né? Pera aí, vamos chamar outro aqui Muito bem A gente vai quebrar aqui E aí no lugar dessa Dessa moeda roxa Você já ganha o primeiro âmbar, beleza? Esse primeiro âmbar Ele é do Triceratops Triceratops Ah, seguinte Depois você pegou Bom, não vai ter como você Não pegar isso aqui A não ser que você não tenha feito o modo história Mas em todo caso eu vou voltar e salvar isso aí Tudo bem Vamos ver se ela se conta pra mim o meu âmbar De novo E mostra aí o Triceratops 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 que é um dos mais carismáticos dos dinossauros Desde o desenho em busca do Vale Encantado Mas eu vou mostrar ele em mais detalhes no próximo vídeo Vamos ver se aparece Aqui Beleza, rapaziada No próximo vídeo eu apresento pra vocês O Triceratops Esse dinossauro tão legal E a gente vai Mostrar ele Todas as suas variações Valeu, rapaziada? Muito obrigado você inscrito no canal Você que não é Se inscreva Porque o canal 2 do Atari É o maior canal de Lego Que tem no Brasil Que está no mundo, hein?